Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Eu sou o Jefferson e hoje nós vamos falar sobre Darkest Hour. Tem o subtítulo, O Destino de uma Nação. Então, roda a vinheta! Vamos lá, pessoal! O gênero é drama de guerra, é britânico, e é feito pelo excelente, carismático, multitalentoso Gary Oldman, que ocorreu ao Oscar. É a cinebiografia do Winston Churchill. O Winston Churchill tem aquele mito, né? Muitas frases de efeito são atribuídas a ele, que tinha ali uma escrita muito boa, quando fazia os seus discursos, fazia um discurso interessante, só que no dia a dia resmungava pelos cantos, ninguém entendia direito, falava murmurando, mas quando se propunha a colocar o seu discurso em prática, o que dizem é que empolgava multidões. Por que eu estou trazendo esse filme especificamente aqui para uma análise do canal? Como é interessante você pegar um filme cinema ou puro, por quem sabe fazer, que constrói uma narrativa, uma história, mesmo que não seja completamente verdadeira, e aqui vai o professor Jefferson, baseado em fatos, não precisa ser baseado em fatos reais, tá? Ser fato porque foi real. Então, baseado em fatos. Nesse caso aqui, nem sempre, mas é interessante como um bom filme não precisa falar totalmente a verdade. Até porque, convenhamos, não existe o Superman. Quem voa aí de capa vermelha, certo ou não? Certamente que sim. Então assim, é legal quando o cinema consegue ser o cinemão mesmo, fazer aquela estrutura, contar uma história com as imagens, música, catrícia incidental, e esse é o cinemão. Não vá querer aprender história com esse filme. Ah, o Winston Churchill é aquele cara. Ele sempre fala a mesma coisa aqui, gente. É opinião minha, Jefferson, tá? Quando faz um cinema panfletário, eu não curto. Eu acho que você pode panfletar uma coisa, sutilmente, e passar a sua ideia, sem agredir a minha inteligência. Ou agredir a inteligência de qualquer um. Quando você constrói algo sublime, você não precisa, de fato, fazer uma forçação de barato. Você tem a licença poética? Lógico que tem, senão você lê filme também, né? E aí tem uma hora lá que você vai achar que o Winston Churchill é um cara escrotão para um lado, mas é um cara estadista. O cara realmente é colocado numa hora difícil. Segundo a Guerra Mundial, Hitler ali mandando pau mesmo, arrebentando para a Europa. Tem um partido dele querendo um cara que é na de esquerda, direita, centro, para trás, conservador, enfim. Ninguém é muito com a cara dele para falar a verdade, só a família dele. E ele é colocado nessa hora como um primeiro-ministro e tem que resolver o quê? A guerra. O que é resolver a guerra? Eu enfrento ou não enfrento o exército de Hitler? Forte, excepcional, exército alemão. Como é que a gente faz isso? Uma coisa que eu acho interessante é quando, num dado momento, é colocado que ele conseguiu colocar a verba, né? A língua inglesa em combate. Ele usa de convencimento através das palavras, porque as pessoas abracem a causa dele. E o legal é que, nesse momento do filme, mostra já o Winston Churchill com idade, com muito passado pesado ali naquele momento. Naquele momento ele já tinha muita história. O filme é conduzido para mostrar como é que ele consegue convencer a maioria das pessoas a ter um embate ali, porque as pessoas estavam desistindo. Mas quando eu digo pessoas, é aí que está uma questão histórica ali. Logicamente que uma pessoa pode fazer muita diferença, sim. Não vamos colocar que tudo o que aconteceu de extraordinário foi só porque o Winston Churchill, que era um político conservador do Reino Unido, resolveu que tudo ele solucionava. Não é bem assim. É lógico que o filme entrega essa ideia de um homem acima do normal. Mas o interessante é que, sem deixar de lado que ele era um beberrão, aí bebia whisky, champanhe, vinho. Era whisky para acordar, era champanhe na hora do almoço, era champanhe para dormir, era na madrugada outra coisa. Charutos e mais charutos. Comia tudo que você acha que é porcaria. Ele comia tudo também. Mostra esse lado dele, sim, que é o que traz essa pessoa a ser tão interessante. Gente, se vocês querem ver um bom cinema, ver como essa figura foi diferenciada, assistam esse filme. Eu recomendo muito. Ele é dirigido pelo Joey Wright e roteirizado pelo Anthony McCartney. E aí você percebe a mão de um diretor. Tem uma parte que o Winston Churchill está sozinho no elevador, quando ele morava, que só ele é o elevador e o resto é tudo escuro em volta. E aquilo vai demonstrando a passagem do tempo, ele pensando a noite adentro e como ele tinha um sufoco para sair, que é impressionante. Na hora, inclusive, que o Churchill faz uma ligação para o presidente Frank Roosevelt, é um ator com telefone da época e um cubículo. Você vê o que é o roteiro, o que é a interpretação, o que é a filmagem. Como consegue dar profundidade dramática, senso na história, dinamismo na história. Muito bacana. Então, se você quer um bom cinema, um cinemão, eu recomendo muito. Coisa de qualidade. Legal pra caramba. Então, vamos lá, pessoal. Direto ao assunto. O Winston Churchill tem que enfrentar, ou colocar o seu povo para enfrentar, os alemães que já estão invadindo toda a Europa. E tem os aliados ali, os franceses. E eles estão praticamente dominados. E o poder de convencimento do Churchill é não vamos deixar, vamos pra cima. Tá bem ruim e ele tenta convencer todo mundo que não, vamos enfrentar. Melhor cair lutando do que se entregar e aí não saber pra onde que vai perder pro nazismo. Então, ele vai e coloca essa lenha mais, esse fogo no papo pra todo mundo e consegue que esse pessoal se engaje na batalha pra resolver. As duas partes cruciais, quando ele pede ajuda pros Estados Unidos e os Estados Unidos por conta de tratados, não pode. Nessa conversa com o Pedro Rússio, ele resolve fazer uma abordagem bastante inusitada. Ele pede pra um dos comandantes dele, da Marinha, a maior frota de barcos, de civis, que eles chamam de Operação Dínamo. Então, essa Operação Dínamo é pra salvar 300 mil soldados deles que estão lá numa parte do mar que não tem pra onde mais correr. Então, é crucial essa parte. Nisso se baseia boa parte do filme, que é essa ideia que ele tem, brilhante, pra conseguir se safar de uma parte ali da guerra. As conversas que ele tem com o rei George VI são muito interessantes. Muito interessantes. Porque é convocado que o rei não gosta dele mesmo, mas o rei depois vê nele a figura que poderia enfrentar realmente, de igual pra igual, pelo menos pra impor um pouco de respeito a Hitler, era esse inimigo declarado dele, que ele tem que aguentar. As conversas que eles têm, principalmente pra marcar essas conversas semanais na hora do almoço, são impagadas. É uma parte muito legal do filme. E é lógico que um monte de coisa ali que é construído. Tem hora que esse rei George VI tá ouvindo o que ele está falando lá no parlamento. Isso não existia. Então tem uma série de coisas ali que não são verdades. Vamos chamar de licença poética mesmo, pra que o filme entregue ali uma história legal, divertida e tudo mais. Bom, espero que tenha ajudado mais uma vez aí com uma dica pra vocês assistirem aí na hora de folga, a diversão pra vocês garantida. Forte abraço pra continuar nos acompanhando. Por favor, a inscrição de vocês, o like e os comentários. Eu olho com muito carinho. Então forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau.